Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma coisa aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um dia de localizações diárias de eventos dos traficantes de gambã e baú do naufrágio para a data de hoje, mano, 1º de setembro, sexta-feira, mano Então, sexto, né? Galerinha, deixa aquele likezão aí Já vamos aqui pra primeira localização, mano, rapidão aqui Primeira localização dos traficantes, mano, tá aqui, ó Tá vendo que o banco aqui é o Bane Country, que é o banco de paleto Você vai vir aqui atrás, aqui em Soltecias Aqui nos apartamentos, você vai entrar e aqui nesse biquinho é onde você vai estar encontrando aqui o primeiro traficante que é esse mano que tá aí A localização precisa e exata do evento do traficante do primeiro traficante, que tá bem aqui em Paleto Bay Aqui é o banco, bem aqui de frente, beleza? Só chega aqui que você já vai estar encontrando ele Já bora aí pra segunda localização Se tu tá chegando agora, mano, através das localizações já deixa aquele likezão, se inscreve aí e ativa a notificação, beleza? Já vamos lá pra segunda localização e tá um pouquinho longe daqui Bora lá, simbora! E a segunda localização, galera, tá aqui no Lago Zancudo Aqui, ó Chegando aqui perto, indo lá pro Lago Zancudo Indo lá pro Forte Zancudo, aliás, né? Nesse posto aqui de gasolina Bem aqui atrás, você vai estar encontrando aí O segundo traficante, tá lá Aqui no posto de gasolina É esse carinha que tá aqui atrás Eu vou estar mostrando pra vocês, ó Olha o cara aí, mano, só de boa aí Puxando o baseadinho dele A localização tá bem aqui, ó Como eu disse, Lago Zancudo Forte Zancudo é pra cá, certo? Bem aqui desse lado Então, você chegando aqui, ó Bem aí nesse local, você vai estar encontrando aqui O segundo traficante E já bora direto pro terceiro Pra depois a gente ir lá na Ganvan Ver as armas estão disponíveis pra data de hoje Segunda-feira, dia 1º de setembro, legal? Lembrando que essas localizações só valem Para o dia de hoje, beleza? Então bora lá O terceiro traficante, galerinha, tá bem aqui, ó Aqui perto do Marálamo, tá? Bem aqui do lado do Marálamo Esse carinha tá aqui nesse estacionamento aqui, ó Esse aqui é o terceiro traficante Beleza? Abrindo aqui o mapa pra mostrar pra vocês Marálamo, aqui que é essa Bahia E você chegando aqui, ó Ponto de referência aqui Você vê esse lugarzinho aqui, ó Só você chegar aqui nessa cabaninha aqui Bem aqui Esse estacionamento você vai estar encontrando ele bem aqui O meu... O meu... Depósito clandestino deu bem aqui pertinho, tá? Pra vocês verem Deu bem em cima, né? Eu vou até aproveitar, já vou fazer logo ele aqui rapidão Galera, uma dica pra vocês que fazem aí A invasão do depósito do... Depósito clandestino É que você utilize o granada, beleza? Se você utilizar a granada Ou o lança-granada Esse aqui, tá? Porque eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer Vocês vão entrar aqui, ó É bem simples, cara Simples, simples demais Você chega Entra ali, já chega metendo pressão na porta Joga já uma granada bem ali em cima Ela vai matar dois Beleza? Joga outra granada mais ali um pouco pra baixo Ela vai matar aquele lá do canto também E agora falta só mais... Ah, não matou ainda Mas agora vai, ó lá Dois pra lá Agora faltou esse bem aqui do cantinho Eita, esse aqui tá difícil de matar, hein? Toço, granada Tá aqui no canto Então vamos matar esse aqui na bala, então Mas normalmente ele deve matar na granada Cadê ele? É ali? Não Surpreendido, puta Emborreu Foi Prontinho, galera Aí você vai aqui no depósito clandestino Você vai pegar e vai procurar agora o bilhetezinho O bilhete meu tá aqui, ó Olha ele ali em cima, ali, ó 050291 Agora é só correr pra cá Tututututututu Turuzututu Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ligelim, ligelim, ligelim Pra gente já ir pra localização da Ganvan Olha lá ele lá Ai, ai Mano, que ruim Que espontaria ruim Tá bichinho Matei Cadê o outro lindo ali? Ah, não, não é ele não Ele desceu do carro Tu é cego? F*** ele F*** ele F*** ele Foi aquele ali Olha aquele outro ali F*** ele F*** o fogo Beleza Vai vir mais dois agora Se eu não sair logo Tá saindo, ó Tá vindo mais dois ali Esse meu carro é muito lento Pra correr Então vai ser o melhor Vamos ver logo a atração que tem O cara aqui atrás Opa Esse aqui já foi Agora pra por aqui Pronto, foi E aí agora galera É só correr pro braço Vazar fora aqui E prontinho Beleza Quando você sair Se afastar um pouco Já vai dar aí É missão cumprida Beleza Então vamos lá Fácilho, ó Depois que o clandestino Invadido com sucesso Beleza E já bora lá Então pra localização da Ganvan Agora E a localização da Ganvan Galera Na data de hoje Tá aqui na usina elétrica De Palm Taylor Só você chegar aqui Entrou aqui na usina Você vê aqui no final da usina Que ela vai estar bem aqui Essa aqui Está a Ganvan Pra data de hoje Dia 1º de setembro Só vim aqui falar com o carequinha Pra mostrar pra vocês As armas que estão disponíveis hoje A gente tem chave inglesa Fuzil avançado Trapu Pistola metralhadora Escopeta E a destruidora de lares Tá beleza Então aqui você está encontrando Essas armas A usina elétrica de Palm Taylor Tá localizada bem aqui Tá na zona leste Digamos do mapa, né Usina elétrica de Palm Taylor Se você chegar aqui Você vai estar encontrando Ela bem aqui Você entra por aqui Na usina Chegou aqui Você encontra ela bem aqui Beleza E já vamos aí Pra localização Do bolo do naufrágio Pra data de hoje Simbora Vamos lá E o bolo do naufrágio De hoje Galerinha Tá aqui no rio Zancudo Tá Que é esse rio Que passa aqui pro lado Você vai ter que chegar aqui Deixa eu descer aqui Do carro Que ele tá bem ali Você vai descer Vai pegar aqui Essa barra de aqui O rio Zancudo É aqui, né Deixa eu abrir aqui no mapa Pra mostrar pra vocês Aqui A localização do rio Zancudo Aqui tá a pista do travel Aqui é o Ford Zancudo Aqui é onde tava aquele traficante E a gente vai entrar Bem aqui, ó Tá Bem aqui nesse local Você vai chegar bem aqui, ó Nesse pontinho aqui Onde vai tá ali O baú do naufrágio Eu achei até que tava mais perto Vamos pegar aqui Vamos chegar lá Mais perto lá Eu achei que tava bem perto Mas não tá não Tá vendo Aquela árvore grande ali, ó Até que porra crescer Essa árvore aqui Quando você chegar aqui, ó Só descer aqui, ó Ali, ó O barquinho Já lá embaixo Lá, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Olha ali o barquinho Agora é só descer aqui E aqui você coleta O baú do naufrágio Lembrando que você coletando aí É... Você coletando, né São sete baús Então você tá desbloqueando O traje da fronteira, beleza Então eu chego aqui Prontinho Coletei Olha lá O traje da fronteira Já apareceu Vinte e cinco mil E dois mil De RP Pra você tá subindo Seu leve aí Você que tá iniciando agora No GTA, beleza Então é isso Mostrado Essas são as localizações E a galerinha Tá vendo Essa estampa Que eu tô usando aqui No meu carro Tá É a estampa Chamas Só que essa aqui É a chamas ferrugem As chamas A outra vai chegar Já já Vai tá chegando aqui No GTA Online Vou tá mostrando aqui pra você Lembrando Nós estamos com Bônus na boate De Los Santos Tá E também Também tá tendo Essa camisa aqui Você pega É abrindo um champanhe Aquele champanhe De trinta mil lá Aí você ganha Essa camisa No caso praticamente Você compra essa camisa E a estampa Vai tá disponível Em dez dias Em até dez dias Depois que você fizer Uma As missões da boate Tá Que é Popularidade Você fazendo a missão De popularidade Pra fazer a missão De popularidade Basta você abrir Aqui o celular Vem aqui E procurar aqui O Tony Tá Você vai aqui no Tony Liga pra ele E você vai tá fazendo Essa missão aqui Deixa eu mostrar pra vocês Que é solicitar a gestão Da boate Beleza Quando você tá registrado Eu não tô registrado Então por isso não aparece Solicitar a gestão Da boate E depois que você fizer a gestão Da boate Você vem aqui E liga pro Johan Tá Se você tiver o Johan Aí Esses dois personagens Sob Se você tiver A boate Se você tiver a boate Aí você faz Essas duas missões Essa aqui eu sou Lista a produtos da boate Fazendo as duas missões Em até dez dias Vai tá liberando A estampa Chamas Tá Sem ser a ferrugem Não esquece Que a ferrujada É a outra original Beleza Então é isso galera Esse é o vídeo De hoje Espero que vocês tenham curtido Deixa aquele like Se não pra fortalecer Você que assistiu O vídeo até o final Comenta Chamas Hashtag Chamas Só pra eu saber Que você assistiu O vídeo novo Até o final Beleza Então é isso Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E eu fui